Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World no desafio do Gelo Marinho 2.0 e a galera tá aí né, tá firme e forte, já estão plantando ali de volta, mecanoides foram montados, tá aí aqui em cima aqui, certo, nós vamos esperar acabar essa nuvem tóxica aí pra começar a fazer alguma coisa né, por enquanto, deixa os meninos se divertir aí, deixa o negócio rolar. Ah, terminou mais uma arma, eu cheguei a fazer mais algum implante biônico, libera aqui pra biônico, e biônicos avançados, e roupas não, eu quero ver se tem algum biônico perdido aí. Tinha quase certeza que eu vi ele, ah, não construiu ainda, tá aqui ó, o olho biônico inacabado. Eu vim aqui nas, nas bancadas aqui, tá aí, tirei aqui o, o fio do diabo tá, que não ia gastar o fio do diabo pra fazer essas coisas aí. Agora aqui é o seguinte, os porcos tão arregaçando, mano, por que que eles não tão vindo retirar isso aqui, se é que eles não conseguem passar aqui, impossível vir aqui sem caminho. Hum, as bombas, elas travam o caminho, rapaz, não faz isso não, Marcelo. É por isso que eles não tão conseguindo tirar o lixo daqui de dentro e religar ali embaixo, é por isso, olha aí ó. Sabia não, pensei que dava pra passar por cima delas. Oportunidade de enterro, então já faz. Tem que abrir um túmulo pra isso, né? Já abre já, já deixa o cadáver pra fora e a gente já faz já. Então é quando o corpo some, né? Entendi. Macete. Começar. Rapidão, pode pegar o cúmulo tóxico, não tem problema. O Fábio não vai nem pegar, eu acho, né? Mas é que ele tem só resistência aumentada, né? Então demora metade do tempo que demora os outros. Por exemplo, a Ana já tá com... Não, não tá ainda. Ninguém pegou. Ai, enterro mecânico confuso. Menos um. Confuso é fogo, hein? Confuso é sacanagem. Pode desconstruir aqui. Confuso. Como é que o enterro é confuso, mano? Errou o defunto? Começar a trocar as armas já. Ana já equipa a espingarda excelente. O Fábio equipa boa. O Fabiano equipa boa. O Eduardo equipa boa. O XG equipa normal. E o Bridges já tá de espingarda. E o moleque pirosita aqui equipa... Pulso eletromagnético. Ah, esse aqui é um chiqueiro de verdade, hein? Pode falar o que quiser. Só não pode falar que eu tô imitando a realidade. O bagulho tá feio aqui. Tá medonho e muito sujo. E os porcos botando filhote pra fora. Vamos ver como é que tá aqui já. Ó, já tem duas prenhas agora. Então já já todas as outras porcas vão ficar prenhas também. Só tem um macho. Sete anos de idade. Tá. Quinze de dezembro, hein? Final do... Do inverno. Já já começa... A esquentar de volta. Vou terminar leve. Tá bom. Ele aguenta. Não tem problema não. Tá de boa. O negócio tá bom aqui. Já vai quase terminar o olho aqui. Comerciante de combate. Mano, não tem nada pra fazer comerciante de combate. Absolutamente nada. Quer ver? Vamos lá. Ó. Nada. Nada, 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 nada. Eu tenho 110 de prata. As minhas refeições de sobrevivência, elas estão fora da área do... Da baliza de comércio. Será que dá tempo de eu fazer outra baliza ali? E negociar esses componentes aí? Cada duas refeições eu troco por um componente. Gente, pra mim vale muito a pena essa troca. Apesar que eu tenho aqui mais baseado, né? Você tem... Ah, deu pra comprar o set. Projeto de espuma de supressão de fogo. Projeto de tecla de aparato de salto. Um cano reforçado não dá. Mas eu vou precisar de mais canos reforçados. Tá, eu vou fazer essa troca. Vou zerar aqui a conta com suco turbo. 110. Né? Não vou zerar não, porque fica faltando... Confirma. É porque aqui, ó, tá fora. Se eu fizer outra baliza, eu acho que funciona. Vamos ver. É, funciona. 126 refeições embaladas. Se eu vender tudo... Mano, dá muito dinheiro. O que eu poderia comprar aqui fora os canos reforçados que tem de interessante aqui pra mim? O problema do gênero marinha é esse, tá? Tipo, as armaduras, os negócios brabo mesmo. Dá pra usar, entendeu? Só que a gente tem que mudar toda a configuração da sala ali. E só dentro da Q-Box. Porque se for pra sair no tempo pra guerrear, é complicado, viu? É complicadíssimo. Eu vou deixar as refeições guardadas... Cancela. Deixa aí. Deixa guardar. Pelo menos deu pra pegar os componentes, ó. 29 componentes. Aço 2600. Eu acho que é bom ligar de novo o scanner, né? Pode religar o scanner. E voltar pra pesquisa, né? Porque a pesquisa não tava travada porque eu não conseguia tirar os negócios de lá. Agora eu posso pesquisar aqui, ó. Fabricação avançada. Pesquisar. O levantador tá até parado aqui porque eu tinha alistado ele. Tem mais um? Eu não tinha três? Ah, tá vindo. Agora levou todos os pacotes que estavam aqui, ó. A Ana voltou pra pesquisa, hein, Ana? Quem diria, hein? Caramba, as bombas de poluição estavam me lascando aqui. Bom, temos uma nuvem de fumaça e uma precipitação tóxica que já dura seis dias. Bom, eu já vi precipitação tóxica de 30 dias, tá? Então, foi 30? Não lembro se foi 30. Mas foi algo assim. Acho que não foi 30 porque não tem como ser 30. Acho que o máximo, acho que são 12 da precipitação tóxica. Ela tem uns limites dela, tá? Se eu não me engano, não ocorre a precipitação tóxica com a base com menos de 50 dias. E entre cada uma, eu acho que é 90 dias. Tá, então depois dessa aqui a gente tem certeza que não vai ter uma precipitação tóxica em pelo menos aí 90 dias. Essa aqui já tá durando 6.9. Porca está grávida. Subsólo escaneado. Aço. Comerciante de produtos exóticos. Eita pomba! Uh, o aço do lado da base, ó. Aí eu vou à loucura. De aço mesmo aqui só tem mais esse aqui, ó. 300 de aço, ó. Esse aqui, mas eles estão... Olha isso! Que coisa linda, hein? Aí o Marcelão pira mesmo. Dá até pra pegar a eletricidade da base aqui, ó. É, comerciante de produtos exóticos. E a Ana entrou no segundo... E a Ana entrou no segundo trimestre, né? Vai lá, Ana. Acho que tem um shift trumbo aí pra vender. Se a gente troca em alguma coisa. É, chifrão... 5, 7, 6. É, tem mais lanças aqui, né? Lança de insanidade. Tem escudo holográfico. Olha, ele tá com uns negocinhos legais aqui. Televisão de megatela. Essa TV de megatela, acho que eu não consigo... Acho que eu não consigo fabricar ela. Acho que ela é só comprada mesmo. Ó, temos aqui alguns órgãos específicos, ó. Estômago desintoxicante. Até que não tá caro o estômago, não, viu? Alguns treinos aqui. Despejo de calor neural. Teleporte de pedaços. O superzack. Treinador de habilidade na fabricação. É, até que não tá tão caro. Tem de componente aqui pra comprar. 6. Bom, qualquer coisa a gente troca aí com refeição embalada, né? Os porquinho não para de aparecer, ó. Já tem 3 prenhas já. É... Sobrando dinheiro. Pô, eu vou comprar tal aparato de escudo. Porque isso aqui é ótimo pra se vier... Ele tem 2. Vamos ver quanto que a gente consegue pegar aqui. No aparato e nas lanças. Isso aqui é arma extremamente estratégica, mano. Essas 3 armas aqui, ó. 1.900. Se eu vender toda a refeição embalada. Apesar que eu já não tenho mais tanta carne assim, né? Sobra uma merrequinha ainda. 184. Olha, certinho. Confirma. Zerei. Zerei o caixa. Zerei o caixa. E aí fiquei tecnicamente sem comida, tá? Não estou sem comida. Estou tecnicamente sem comida. Né? Eu dependo agora só do arroz mesmo pra fazer a pasta de nutriente. Mas provavelmente é o suficiente. E não é pra fazer com carne de inseto não, viu? Essa comida. Mas acho que já fica automático já fora já da... Detalhes... Carne de inseto. É. Carne de inseto e carne humana já fica automático já por padrão já fora do range. Certo? Agora temos diversos equipamentos aí pra se manter. Eu já tenho um olho biônico pronto. Oportunidade de enterro mecânico. Vamos lá. Vamos desenterrar você. Prioriza lá, né? Andando no segundo trimestre. Beleza. Começar. Vamos ver se a gente dá uma melhorada nesse humor aí. E eu ponho eles pra ver o corpo aqui do lado, né? São cabeção também. Aê, boa. Bom, mais cinco por seis dias. Eu vou deixar aqui disponível. Dá pra colocar o túmulo. Especificar quem vai ser enterrado lá antes do cara morrer, né? Sacanagem, né? Dois de abril e maio. Sete ponto quatro dias de precipitação tóxica. Sete ponto cinco agora. E nada. E não acaba. Preciso esperar acabar a precipitação. Dá uma aumentada na temperatura pra eu terminar aqui minha kill box, né? Pra fazer... Pra eles se deslocarem durante muito tempo até chegar na minha base. Que aí dá pra me preparar pra um monte de coisa. Só não funciona, é claro, com os... Os cabra que vem na maldade, né? Vamos instalar esse olho aí no... No Fábio? Inverno vulcânico. Ô, louco! Implantar olho biônico esquerdo. Vai dar certo. Não se preocupe não, que é a Ana. E tá fazendo aqui já o outro, ó. Já tá na operação? Pô, tá dando carne crua pro cara, pô! O que aconteceu aqui que eles não reabasteceram? Não? É... Pera aí. Política. Editar aqui. Os banjar. Como é carne como refeição crua, não, pô? E também não é pra permitir podre, não. Tá maluco? Ih, ó. Carne crua. Vai fora. E nem vegetariano cru. Pronto. Pra parar. Ixi, Maria. Deu pro caralho alimento cru ali. Não teve jeito. Tem que botar o arroz aqui, pô! Demoreça. O pacote de resíduos se deteriorou. XG lá na pesquisa, que ele é brabo também. Oito dias de precipitação. É, vai ser o máximo, pelo visto. É isso, Ana. Só pode ser você, mano. Vai reabastecer as coisas. Deixa eu colocar aqui também. Mais uma oportunidade em ter. Eu assumi o mais um corpo. Aí, colocaram o arroz ali agora. Agora vai. Desenterra mais um. Boa. E já começa. Aí, encerrou o cara de volta ali. Agora que eu vi. A cerimônia. A cerimônia de adeus. Pronto. Deu bom. Mais cinco. Combô? Vamos ver se combô. Se tem um X2 lá. Bom funeral. Três X já de funeral. Burlei o sistema. Só matar o colono, desaparecer com o corpo e fazer um funeral. Resolvido os problemas de... Tá voltando uma lâmpada aqui, ó. Falar nisso, como é que tá o descanso mortal do Fábio? Tá bom? Da Ana. Tá ok. Os dois vão dormir praticamente no mesmo tempo, né? Acabou a precipitação. Acabou o inverno. Agora daqui pra frente é só esquentando. Eu vou deixar os mecanoides aí, tá? Não vou mexer com eles agora, não. Vou esperar começar a ver ataque humano de novo. O Fábio vai ser operado, hein? Aproveitar o calmante psíquico. Aproveitar que tá todo mundo bem. Quero ver. O Fábio tá bem. A Ana. Já operou? Não. Ué, os dois olhos tá aqui ainda. Ué, Ana. O Fábio tá reservado. Só que ele não tem capacidade médica pra fazer isso. Pronto, resolvido. Só tirar o Fabiano da operação. Pega o zóio. Missão disponível. Não, monumento esquece. Sem chance. Vamos lá, Ana. Ana. Você não vai me errar o zóio do cabra, hein? Vamos lá. Foi o esquerdo ou o direito? Olho esquerdo biônico. Adicionar tarefa. Implantar. Olho direito. Já pega na sequência. Aproveita que ele tá atordoado. E já soca mais um zóio nele. Podia fazer a operação dos dois ao mesmo tempo. Né? Sacanagem, né? Anestesia o cara. Caramba, o Fábio tá virando um ciborgão. E se marcar eu já vou instalar já também o quê? O que eu tenho mais aqui? Tem a mão biônica aqui, ó. Ana não erra mais. Olho biônico. Pulmão desoficante. Perna biônica. Tá bom. Já põe também a mão. Plantar a mão esquerda. Esquerda que eu sou canhoto. A Ana já tá com 10 e 89 de medicina. Ela nem é médica, mano. Ela tá com 9 de cozinha. Ela não é cozinheira. Ela tá com 9 de cultivo. Ela não é cultivadora. 14 de tiro. Ela não é atiradora. É um monstro. Ninguém segura essa mulher. Medicina 11 ela acabou de pegar. E o Fábio agora tá... Não é? Solta a trilha sonora aí do Exterminador do Futuro. Que o bagulho tá louco. Beleza. Ih, rapaz. Os porcos tão sem comida. Abrir. Abrir. Alguém vai lá abrir. Hemogênio também tá... Eu preciso extrair Hemogênio, hein? Os últimos que entraram aqui. Vamos colocar eles pra... Extração de Hemogênio. Extrair Hemogênio. Eduardo. Extrair Hemogênio. O Fabiano. O Fabiano é o que vai extrair, né? Rapidinho. Rapidinho. Como assim o Fabiano não tá atribuído com operação? Nem lembrava que tinha isso. Aqui, ó. Ai, meu amigo. A Ana... Bom, deixa a Ana no 3 mesmo, porque aí se precisar... É porque é só pra fazer algumas operações, precisa de coisa específica, né? Aí ele vai aumentar 5,45. Pra 5,51. Pra 5,58. Dá pouco, né? Mas pelo menos vai upando. Ele fica meio pistola, né? Quando extrair o pacote de Hemogênio dele. Não, fica não. Achei que ficava. Porque o Fabio ficou na vontade aí de pacote de Hemogênio. E a Ana já tá 49. Já tá no limite, ó. Eu botei pra extrair de novo já. Prioriza. Prioriza. E prioriza. Dá um alimento aí pro cabra. Uma perdinha na consciência, né? Mas volta ao normal rapidinho. Tá. 60. A Ana, 66. Fazer aquela farmzinha de distração de... Falando nisso, como é que vai ficar, né? Na próxima atualização, porque... É... Agora os colonos vão conseguir se arrastar, né? Pelo chão. Ih, rapaz. Os porcos já comeram? Põe pra desconstruir logo de uma vez uns 4 aqui. 5, vai. Ajuda lá, Fabio. Perda de sangue extrema. Perda de sangue extrema. Perda de sangue extrema. Tranquilo. Só a consciência fica zoada ali, ó. Mas por enquanto não tinha muita coisa pra eles fazerem, não. Os porcos estavam com fome. Tá lá, já se curaram já. Rapidão, ó. Perda de sangue grave, mas é só esperar voltar ao normal. E a gente vai lá, extrai mais um pouquinho de sangue. A Ana pegou tiro certeiro ainda por cima. Não basta... Ela não se contenta com ser boa, né? Ela tem que ser perfeita. Prata? 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 Nada aonde. Boa. Muito perto dos caras. Melhor não, né? Ó, tá vendo aqui, ó? O morteiro, ó. Coberto, ó. Cobertão. Não vai fazer nada, Zé Ruela. Impossível disparar. Respeita a minha história. Como é que tá a temperatura lá fora? Menos 77. Bom, a temperatura vai ficar um pouco mais baixa mesmo por causa das nuvens, né? Eu não gosto muito de usar essa velocidade 4 aqui, mas eu vou usar. Perda de sangue moderada. Ok. 40%, ok. Uma pena, não dá pra extrair pacote hemogêneo de... Dos bichos, né? Seria legal. Nem que desse um debuffzinho. Porca 3 deu a luz. Rapaz, não para de sair porco. Como é que tá aqui a farm de porco? Já tem mais duas, já preenha de novo, ó. Porra, não sai um macho? Acho que já dá pra montar aqui a... Olha os hits aí, olha o perigo. Onde foi? Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Pensou perder tudo aqui? Vou fazer aqui o bagulho de parede de ar-dose. Eu tenho bastante ar-dose ainda, né? Nem precisa nem de bateria aqui. Essa bateria eu levo de volta pra casa. Pode pôr ela aqui do lado dessa. Pôr uma porta aqui, né, Marcelo? Porra, de madeira não, pô. Porta de aço. E aí? Deixa eu interligar aqui. Que aí eu já puxo o cabo de eletricidade. Fé, aqui deve ser o suficiente. E aí reinstalar... Aqui. Puts, pior que... Acho que eu não reinstalei bem ali. Reinstalei bem, sim. Ficou perfeito. Eu vou até aumentar essa área aqui como interna. Pérez veio aqui fazer o serviço deles. Olha lá, escuro, né? Temperatura subindo. A menos 61 já. Já já vem ataque humano. O Reinstalei tá dando uma segurada braba, hein? Faltou iluminação. Posso movimentar essa lâmpada? Aí, ó. Só falta a lâmpada agora. Vai ficar lindo. O Fabiano tá com 19 de mineração. E o Fabio tá no talo. Como é que tá a comida dos porcos? Mano, não vai ter... Não tem... Eu não tenho cadáver pra tudo isso, não, pô. Eu vou te... Vou colocar logo todos os cadáveres agora. Tá, vou desconstruir tudo de uma vez. Acabou, mano. Acabou. Acabou a geladeira. Rapaz... Olha o André aí, ó. É o último dos moicanos, André. Nossa, um porco sozinho comeu o corpo. É que quando eles chegam na desnutrição, eles comem mais, tá? A taxa de perda de fome é mais demorada. Bom, beleza. Entramos aí já na... Primavera, né? Primavera? Entramos na primavera. Tá diminuindo a velocidade. Deu pra evoluir bem. Tamo tranquilo. Cheio de armas aí. Tem até umas roupas aí que eu nem esperava ter. Tem mais dois zoiões prontos, ó. Pra instalar. Eu vou esperar o Fabiano pegar oito de medicina. Tá? Eu acho que já deve ter acabado. É, já acabou. Então vamos escolher pacote... Extrair mais pacote de homogêneo. Os três aqui. Certo? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí